Muito boa tarde, daqui fala Filipe Carreira Barbosa, sou a CEO da Wonder Science, temos este programa dedicado à Marie Curie e temos um convidado especial que é o professor doutor Jorge Valadares, a sua instituição de afiliação, professor doutor, se eu estiver a cometer algum erro ou alguma coisa, corrija-me, por favor. Estudado aberto. As suas áreas de especialidade são didática da física e aprendizagem significativa das ciências, aprendizagem aberta e à distância e ele fez a sua licenciatura em fisico-químicas pela Universidade Clássica de Lisboa, o doutoramento em didática da física e tem variadíssimas, em estes a prova de agregação, em didática e metodologia das ciências e tem muitos artigos, não vou enamorar, tem muitos livros publicados, vários artigos publicados e é sim uma referência, é meu amigo de família também e por outro lado também é uma grande referência para mim como professor de física que fez livros muito importantes e de referência e que vem hoje discutir a Marie Curie connosco. Temos também uma convidada que eu estou, que vai ser a nossa moderadora, que é a Liliana Dukovic. A Liliana é uma cidadã do mundo, ela nasceu na Bósnia e depois foi viver para os Estados Unidos, viveu, te corrija-me, Liliana, se eu disser alguma coisa ou se achas que devo acrescentar algo, ela esteve nos Estados Unidos em que fez uma licenciatura, as licenciaturas são um pouco diferentes das portuguesas porque ela fez em ciência e arte, não foi isso Liliana? Sim, em história de arte. História de arte, portanto entrou a ciência à história da arte. E a Liliana depois veio para a Europa e esteve na Universidade de Madrid a fazer o doutoramento, aprendeu espanhol e ela agora está em Portugal e trabalha para várias empresas de biotecnologia neste ramo e conseguiu, o que ela conseguiu agora, ela é colaboradora da Wonder Science e está-me a ajudar em ideias e a fazer brainstorming em quem devemos convidar, que direções que devemos agir e vamos ter esta discussão, estas discussões costumam ser a dois, mas nesta discussão sobre a Marie Curie, que é uma referência muito grande e quase toda... Liliana, não sei se já viste o filme A Radioatividade da Marie Curie, que estreou agora nas salas... Não, não, não tinha oportunidade de ver o filme, mas lê um livro sobre a sua biografia, isso assim. Sim, sim, pronto. Há muita coisa que foi escrita sobre a Marie Curie, mas eu vou começar com as perguntas agora dirigidas ao professor e é um pouco para falarmos também do filme e do que é que dizem o filme e assim, um pouco para falar sobre isto. Portanto, professor, quando e nasceu a Marie Curie e em que data? Podíamos fornecer esses dados, são biográficos, mas... Nasceu em Varzóvia, no dia 7 de novembro de 1867. Varzóvia, em 7 de novembro de 1867. Ah, portanto, era... Numa época difícil, numa época difícil. A Polónia estava sobre o domínio russo, não era? E era bastante... Para ser um pouco mais rigoroso, a Polónia estava dividida até, repartida por três potências. Uma das quais era a Rússia, não é? Mas, portanto, mas toda a zona de Varzóvia, a zona da capital, essa área, era ocupada pelos russos. Era ocupada pelos russos. Pois. E o seu nome... Há muitas pessoas que não sabem, pensam que ela se chamava Marie Curie, mas de facto... Sabias, Liliana, que o nome dela não era Marie Curie? Sim, sabia, mas não sei porquê que tinha de mudar de nome. Isso não sei. Pois. Professor, qual era o seu nome de... Eu não consigo pronunciar bem. Maria Skolodowska. 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 S-K-L-O-D-O-W-S-K-A. Maria Skolodowska. Skolodowska, exatamente. E então, e é interessante, eu também não tenho ninguém na minha família que seja cientista, por isso acho curioso, qual é o enquadramento familiar dela? Geralmente, eu tive um pai, o meu pai faleceu e ele era professor de mecânica, mas qual era um enquadramento, se ela tinha familiares cientistas, como é que se vê a sua personalidade em criança? Familiares cientistas, ela não tinha, tinha um pai, como disse, que aliás foi um lutador contra, digamos, contra a opressão e pagou caro por isso, uns anos antes de, enfim, até se casar, estava ligado, digamos, era uma espécie de um cadete, não é, ainda na altura, mas que lutou juntamente com os outros e pagou por isso. Agora, ela, de facto, o pai depois passou à professão de professor e ajudou, ou seja, ajudou ela e as irmãs, o irmão, ajudou os atores, o pai. Pronto, ela era muito ligada à família, então era uma pessoa que, a sua família, pelos vistos do que eu li, também sofreu muito, é uma família que vivia num regime que provocava muito sofrimento, eles lutaram, deram aulas, lutaram contra a doença também, isto até parece uma coisa dos nossos dias, acho que as pessoas estão todas a lutar contra a pandemia e a tentar dar aulas e é um tema bastante atual, mas, mas pronto. Então, e qual foi a sua formação educacional na Polónia? Não sei. Na Polónia ela fez o ensino secundário, digamos, portanto, aprendeu, aprendeu essencialmente de línguas, foi obrigado, eles, nessa altura, eram obrigados os alunos a falar o russo e tinham disciplinas, portanto, as disciplinas eram ensinadas em russo, portanto, isso pareceu, não, foi um, foi o início de uma, enfim, de uma formação linguística que para ela foi sempre importante, porque ela dominou várias línguas e entre elas o russo, de certo modo, nessa altura era uma língua, assim, que se possa considerar universal, não é? E, Magel, então, e agora, falando um pouquinho, ela teve essa formação educacional na Polónia e com muitos louvores e com uma máxima classificação. Sim, 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 sim. Liliana, a tua formação, gostava agora só de dizer, para, sendo tu uma referência e na atualidade, tu tiraste o teu ensino secundário, foi feito nos Estados Unidos ou ainda na Bósnia? Fiz os primeiros três anos de secundária na Bósnia e no último ano nos Estados Unidos, mais, a maioria com a Bósnia, assim. Ah, pronto, pronto, porque isto é engraçado estarmos a falar com uma cientista também que no século XXI está a passar também por todas estas coisas como o Marie Curie passou. é, assim, uma, 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 é fantástico, como é que as coisas dão tantos, já se passaram tantos anos e as coisas continuam a repetir-se com estas novas tecnologias todas e assim. Em relação ao ensino superior, eu sei que a Marie Curie foi para uma universidade fantástica, que é uma referência para todos nós cientistas, que é Sorbonne, mas podia-nos falar um bocadinho um professor do percurso dela na Sorbonne? Talvez pudéssemos, para não, para realmente, pronto, não darmos um salto no seu percurso, talvez valha a pena dizer que antes de ir para Sorbonne, ela, depois de acabar o seu ensino no secundário, ela sonhou logo ir para Sorbonne, mas havia uma coisa que era fundamental, que era ter dinheiro, digamos, ter possibilidade de pagar a sua viagem, etc, etc. E ela então viu-se obrigada a ser preceptora, a dar uma, digamos, explicações, pode-se dizer assim, na preceptora, no fundo, de uma professora em casa, acho que é muito assim. E então ela esteve ligada a uma família e deu aulas, ensinou um jovem que, pela qual ela, de certo modo, se apaixonou, ele também gostava muito dela, mas a família dele não aceitou, não aceitou a relação. E, portanto, essa é a primeira relação, digamos, humana, porque eu acho que é importante mostrar que a ciência não é, eu sou, é importante ver o humanismo que a ciência tem. A ciência é uma coisa, não é? A ciência é humanista, é uma construção humana, não nos esqueçamos, portanto, ela, por natureza, é humanística, porque é uma construção humana. E, realmente, Maria Culli foi a sua primeira paixão, se pode dizer mesmo assim, chegaram a namorar e tudo, só que, enfim, os pais não a autorizaram. E depois passaram-se uns sete anos, então, sim, ela foi, digamos, de comboio para o sul da Polónia e de lá foi para Paris, diretamente. Portanto, esteve, como já disse, e bem, a primeira coisa que ela faz é inscrever-se na Sorval, porque era realmente, na altura, a universidade com maior prestígio, enfim, pelo menos uma das que tinha maior prestígio no mundo, eu diria mesmo isto. E, então, ela inscreve-se e, em três anos, em três anos, ela faz duas licenciaturas. Ah! O que é que ela escolheu? Eu penso que é matemática? Matemática, física, uma licenciatura em física, uma licenciatura em matemática. E com, digamos, com notas altíssimas, não é? Ou seja, portanto, foi uma aluna brilhante. Ali revelou-se logo uma pessoa muito interessada pela ciência e pela investigação. Na verdade, ela chegou a Paris em 1891, não é? E, de facto, matricula-se na... Chamava-se, então, a Faculdade de Ciências Matemáticas e Naturais da Universidade de Sorval. Era assim. Era uma faculdade, como nós tínhamos aqui faculdades, não é? Nas nossas universidades, não é? Mas ela inscreveu-se, matriculou-se na de ciências matemáticas e naturais. E foram necessários apenas três anos, em 1891, para se tornar licenciada nas duas áreas. Nas duas áreas. Liliana, qual era o nome da tua universidade? É Barth College. É Barth College. É uma universidade na estado de Nova... New York, New York. Ah, mas estava até em Nova York. É uma cidade... Pois, é New York. Como Paris, Nova York também é uma referência. Claro. Mas naquela época, é verdade que Paris era uma grande... Um foco, não? Um centro de... Sem dúvida, sim. E a questão de todo... Então, agora, como é que entrou Pierre Curie? Nesta história? Como é que foi o... Como é que ele... Ora bem, isto é assim. Maria Curie, portanto, como disse, concluiu as suas licenciaturas e em 1903 doutorou-se. O tema da tese de doutoramento foi a radioatividade. E ela precisava, de facto, de ter uns laboratórios, enfim, o melhor possível. O Pierre Curie, na altura, era diretor numa escola, digamos, universitária, mas que não era a Sorbonne. Era uma escola ligada à ciência e tecnologia, portanto, industrial. Eu ouvi dizer que eles tinham uns laboratórios que esparciam... Não quero estar a dizer isso, mas que eram quase como umas cozinhas, improvisadas. Exatamente, era isso mesmo. E então, lá havia, portanto, eram... A investigação não era fácil nessa altura, porque, de facto, o ser investigador não era, digamos, não enriquecia ninguém. Ok, pronto, se pode dizer assim. E então, ele trabalhava nessa faculdade de física e agora não me corda exatamente, mas era, não era, digamos, era uma instituição que era uma espécie de um ensino vocacionado para a indústria, está a ver? Agora, tinha lá uma espécie de um, vai lá como dizer aquilo, é quase chamar-lhe um barracão, talvez, enfim, era uma espécie de um laboratório que era onde trabalhavam, onde o Cori dava as aulas e ele, de facto, cedeu, ou seja, arranjou, cedeu, não, não, pediu autorização ao diretor para poder investigar ali, com a filha, que falou-lhe muito bem, que havia uma investigadora, e o diretor cedeu e eles começaram a trabalhar, a trabalhar juntos. E depois, é óbvio que ambos se deram conta de que tinham uma paixão em comum, que era a investigação, e uma investigação voltada para a física. Ele era, portanto, um pesquisador em física, já com algum prestígio na altura, já tinha prestígio, era muito conhecido, e era, digamos, uma... O filme mostra, o filme mostra isto, uma boa figura, uma figura... Sim, ele era uma pessoa com... eram fantásticos, eles se tornaram... Sim, 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 tinha, era um homem muito... pronto, tinha uma personalidade muito, como é que ia dizer... Então, acessou-lhe isso? Um homem tão, uma pessoa muito dedicada à pesquisa e tal, e, portanto, tinha todas as condições para poder casar com uma menina que eu era, nessa altura nova, relativamente nova, nasceu menos assim, cooperada com ele, mas... e então casaram-me, casaram-me os dois. Eu creio que... eu tenho aí, na altura disse-lhe, o ano em casar-me, agora, por acaso, mas talvez me reencontre novamente. Portanto, em 1983 licenciou-se em física e eu, em 94, em matemática, já o disse. Depois, foi neste ano de 1894, conheceu o presidencio Pierre Curie. Portanto, ou seja, conhece Pierre Curie. Acha que ele foi... Em 94, nas condições é que eu lhe disse. Ah... Acha que ele foi... Tinha-se doutorado um ano antes. Tinha-se doutorado já um ano antes. Em 18... Ah... Em 1903. Perdão, então, enganei, desculpe. Enganei. Ele conheceu em 1994 e doutorou-se... Ela doutorou-se em 1903. Pois claro, absolutamente. Eles tiveram um casamento muito simples, muito desperdicioso. Foram muito terra-a-terra. Foram fantásticos, não foi? Foi um... O filme mostra isso. O filme mostra isso. Aliás, o filme é bastante realista. Eles casaram, cada um pegou na sua bicicleta, porque eles gostavam muito de andar de bicicleta. Iam de bicicleta para o trabalho. Portanto, a bicicleta era um veículo já muito familiar. E marcharam, digamos, quase sem destino. E o filme mostra. Eles depois vão parar um... Não sei se... Já viu o filme? Já, 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 já. Então viu, não é? Lidiana, tens de ver também. Depois foram parar uma espécie de um lago, em que andaram para ali a nadar completamente nus. E, enfim, divertiram-se. E pronto. E, entretanto, ela também fez uma outra mente brilhante, não é? E tiveram duas filhas. Eu... Eu... Suziu-me uma dúvida. Porque no filme aparecem realmente duas filhas, e uma das filhas, a Irene, recebeu também um prémio. Então, portanto... E a Eva. A Eva. A Eva Coria, ou a outra que chamava-se Eva. Eva, Eva. Sim. E... Eu gostava de saber... O que é que... Gostava de saber como é que foi o papel dela como mãe e como mulher. Como é que ela conseguia... É que devia ser esgotante. Ela dedicava-se ao trabalho daquela maneira. E como é que ela conseguia conciliar a educação com as filhas? Criando um ambiente... Ou seja, ela... Para já tinha uma característica com ela. É que ela, além de ser uma excelente pesquisadora, não é? Uma pesquisadora como de primeira grandeza. Ela tinha muito gosto com o ensino. Ela já tinha ensinado na Polónia, como eu disse. E... Estava muito a ver assim. E então, criou, digamos, condições na sua própria casa para ensinar as filhas. Ou seja, no fundo, ela educou as suas próprias filhas. Primeiro com o apoio do marido e depois, posteriormente, quando ele faleceu sozinha. Ela... Ela... Os livros de história da ciência falam que, de facto, ela, a certa altura, foi uma mãe sanitária que continuou a dedicar-se muito às suas filhas. Portanto, certamente, quando estava em casa, estava a ajudar as filhas. Quando ia para o seu laboratório, aí sim pesquisava, não é? Não se conhece outras, chamemos, perceptoras das filhas. Nunca, nunca... Ela tomava... Eu li nenhum livro-história que falasse ou recorreu a alguém, recorreu a um professor particular, nada disso. Nunca, nunca descobri tal. Portanto, não quer dizer que haja, mas nas consultas que eu tenho feito e nas histórias da física que eu tenho lido, nunca ouvi falar que as filhas, ela, tivessem tido outros apoios que não. Então, certamente, também, terão andado em qualquer escola, também, não é? Sim. Digamos. Mas sempre com muito apoio da mãe. Mas ela foi, foi, realmente foi, assim, uma pessoa, é uma referência. Então, pode-me explicar só, uma pergunta para a Liliana. Liliana, tu também, o teu doutoramento, a tua área de doutoramento é mais dedicada a que, não é tanto física, não é? Não, era biologia molecular, fiz o doutoramento num centro de investigações, de cancro, realmente era um centro onde... Sim, mas a Mari Curie veio, de uma maneira, ajudar o tratamento do cancro. Sim, sim, é verdade. É verdade, sim. Então, é importante, é uma figura importante nas investigações de cancro também. Então, professor, então, falando-nos aqui um bocadinho da educação das filhas de Mari Curie, agora, eu gostava que o professor me dissesse também, tendo em vista sempre o lado humano, mas claro que temos que discutir um bocadinho de ciência, não podemos esquecer a parte humana, o que é que foi o seu breakthrough, o seu momento eureca da Mari Curie, o que é que foi as grandes marcas, muita gente já ouviu falar, mas não vou estar a revelar, quer que seja o professor a revelar, que nos diga quais foram os grandes marcas que revelaram, portanto, a Mari Curie, as grandes descobertas que elas fizeram, sucessivamente, porque dava para estarmos aqui hoje a falar. Claro, lógico. O primeiro grande marco é, sem dúvida, a descoberta de dois novos elementos inexistentes, inexistentes não, existiam, só que nunca ninguém os tinha descoberto, que é o polónio rato. Portanto, ela começa por, até foi o Pierre Curie que soube que de facto havia uma, digamos, na Alemanha, uma grande jazida de peixe-belenda, que é um primeiro grande, e de facto, ele depois, conseguiram que, gratuitamente, ao invés de deitarem aquelas, aqueles patrulhos, no filme, viu pedras, ia lá ali a martelar as pedras, para as pedras. Sim, ela fazia aquela, para conseguir o programa, não era? Claro, porque, porquê? Porque é óbvio que ela, para trabalhar com a peixe-belenda, não ia trabalhar com calhaus, tinha de ser, no caso, pequeninos, para poder, depois, fazer as suas dissoluções, etc., porque a ideia dela era retirar dali o urânio, que era a sua, digamos, seria ali que ela iria, com certeza, descobrir, ou tentar descobrir outros elementos que, efetivamente, tivessem as mesmas características rotativas que, no fundo, tem o urânio, mas, mais até acentuado. Portanto, e quando ela descobre, digamos, ela também, também, sinto-se autórdio, também, mas, fundamentalmente, ela recebe o prémio Nobel e é consagrada, em defensa, não é? Por ter, juntamente com o marido, descoberto o polónio, o ralo. E, de facto, o polónio é uma homenagem a ela, porque, exato, porque vai homenagear, de facto, a sua origem. E depois segue-se, então, o primeiro grande prémio, que é, portanto, que vão... Eu gostaria de fazer aqui uma pequena ressalva, que nós, por exemplo, os cientistas são sempre cidadãos do mundo, como nós estamos a ver aqui a Liliana, que esteve na Bósnia, e ela, com certeza, tanto investimento, tanto estudo, se calhar um dia gostava de regressar à Bósnia, gostava de, Liliana, de regressar e contribuir, não sei, é porque ficamos sempre muito ligadas. Eu também quis voltar e ajudar a fazer alguma coisa pelo meu país. E eu acho que a Maricuí, com o facto de ter dado o nome àquele elemento, teve uma ligação grande da Apolónia, e terem saudades. Eu acho que acontece isso um bocado a todos os cientistas. Nós viajamos muito, mas depois temos muita saudade. Sim, sim, é verdade. E sempre queremos voltar de alguma forma, ou talvez não fisicamente, mas fazer alguma contribuição. Não sei, eu, por exemplo, não quero voltar lá, não quero ter vivido na Bósnia, mas estou a fazer alguns projetos e estou a tentar ajudar. Então, isso, isso, sim, acho que é só si. Como todos têm. Então, resumidamente, professor, qual é a sua questão? A sua questão levou-me a ter que esclarecer melhor, porque pode indigir a erro quem usa ali. É o seguinte, portanto, o primeiro Prémio Nobel, é óbvio que ainda não é propriamente o fruto do Polónio e do Vávio. O primeiro é fruto do contributo que esse casal deu para, digamos, darmos a descoberta, no fundo, das radiações. Ai, sim. Pois, porque, aliás, o Prémio Nobel não é atribuído sobre eles, é atribuído também ao Becquerel, porque o Becquerel era o homem que também já tinha trabalhado muito no campo radioativo, ou seja, já tinha feito excelentes trabalhos. Mas, no fundo, podemos dizer que eles ganham o Prémio Nobel, por fato, fundam uma nova área, chamem-me assim, que é da radioatividade. É muito mais correto isto, porque, pá, a produção do retório, a produção depois do rádio, na verdade, e do Polónio, não é? Isso foi depois um trabalho árduo, lento e que demorou tempo. E só mais tarde, já em 1911, é que eles, então, vão receber o Prémio Nobel, desta vez, não em Física, mas em Química, em Estocolmo. Ah, sim. É a única mulher para já receber o Prémio Nobel, não é? Nessa altura, até essa altura. E agora dois, não é? Dois prêmios. Logo dois, logo dois, exatamente, exatamente, é que são logo dois, está a ver? O que é extremamente raro. Isto era uma coisa muito rara na altura, mais na altura até do que agora, ultimamente, que às vezes até chutam-me três, ganham o Prémio Nobel, ou em conjunto, e tal. Mas, quer dizer, mas naquela altura não era assim, não era fácil. Isso aconteceu. Agora só, falando outra vez um bocadinho do filme, eles põem umas imagens, há uma parte que eu acho muito importante, foi o papel da Marie Curie na Segunda Guerra Mundial, na Segunda, não, na Primeira Guerra Mundial, o que ela fez com as máquinas de raio-x, que foi fantástico. E isso acho que é muito importante dizer que ela, até mostra que ela nem gostava de hospitais e que estava traumatizada com isso, mas... Morava por causa da mãe. Por causa da mãe que não gostava. Ela assistiu à morte da mãe no hospital da Costa e ela não podia ver hospitais, porque lembrava-se logo da morte da mãe. É uma morte terrível, é uma morte terrível. Mas, depois, a filha convenceu-a e disse-lhe... E elas montaram um hospital, ajudaram vários hospitais de campanha durante a Primeira Grande Guerra Mundial. Mas, para uma pergunta, no filme aparecem umas imagens de Chernobyl, de Hiroshima, da bomba nuclear de Chernobyl... A não acha que... Claro que a Marie Curie não queria que isso nunca tivesse acontecido e não queria que os descobrimentos dela, queria que fossem como para a Liliana ajudar a tratamento do cancro, a fazer essas descobertas todas e ajudar nessas descobertas e em outras e facilitar mais a vida. O que é que acha da Marie Curie se ela viesse cá ver o que é que a humanidade fez durante o século XX com a radioatividade? O que é que ela ficaria triste? Seria chocadíssima, certamente, não é? Porque ela tinha um... A ciência para ela era uma pesquisa pura, digamos. Ou seja, ela interessava-se pela ciência para descobrir novos factos, para conhecer melhor o mundo. Ela era uma pacifista, ela não... foi sacrificadíssima por causa de estar ali sobre o domínio da Rússia e realmente ela era uma pacifista. Agora, evidentemente, como os primeiros, eles trabalhavam, como se podia dizer, para lembrar aqueles trapezistas que estão no trapézio, ou aqueles que andam naquelas cordas, cães ou não cães, ou seja, aquilo era um... eles não tinham uma verdadeira consciência do perigo que estavam a passar. E pagaram caro por isso, sofreram muito, exatamente porque não se deram conta, logo, que esses raios, não é verdade? Esses raios alfa, beta e gamma, não é verdade, tinham o seu efeito. Mas agora, uma coisa que me chocou no filme é porque baralhou as pessoas. Por facto, foram buscar esses episódios, que nos livros da ciência não aparecem. Aliás, devo dizer-lhe que os livros... Eu tenho vários livros, não sei se se consegue ver, mas pronto. Tenho vários livros da ciência que são enormes. E digo, eles não me põem isso quando falam da Maria Curie. Esquecem. Porquê? Porque isso, para já é posterior. Ou seja, as bombas de Hiroshima e Nagasaki são lançadas 11 anos depois dela ter morrido. O que é que ela tem a ver já com aquilo? 11 anos depois... É um bocadinho para fomantizar, para dramatizar a história. Para fomantizar, para dizer a vínculo que aquilo fala... Mas quer dizer, mas de facto, baralha muito porque no filme... As pessoas que não se apercebam da data em que faleceu, não é? Porque eles depois mostram a... Sim, quem não percebe a vitória dela. Não percebe o que é que aquilo tem a ver. O que é que aquilo tem a ver? E ainda pior, Sherman, ele que foi há meia dúzia de anos que era um rato todo despedido e que efetivamente é que a rato de atividade se disseminou e pronto. e foi muita... Criou muitas vítimas. Isso tem nada a ver com ela. Agora, o filme mostra, de facto, é evidente. Quando ela se apercebe aquilo que era nocivo a saber, evidentemente, que ela e a filha e um grupo de amigos foram realmente para ali para... 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 ajudarem o mais possível os... os combatentes. Mas note-se que essa... essa... porque... porque essa guerra... a Primeira Grande Guerra, toda a gente sabe, que é uma guerra de... digamos... não só de armas, mas também de... portanto... química, vai? Chame-me assim... o gás-pimenta, não é? Exato. 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 Há uma coisa muito interessante. Vitimou muitos soldados. Uma coisa muito interessante. A Liliana tem doutoramento, eu também tenho doutoramento e eu conheço, tenho amigas que têm doutoramento que só conheciam e só namoravam pessoas que tinham doutoramento e eu achei fantástico no filme ela conhecer o namorado da filha e perguntou, e você, tem um PhD que tem doutoramento? e depois é que falou com ele de uma maneira normal? Claro, claro. Ela nunca adotaria que a filha fosse casar com qualquer ela. O seu amor à ciência disse, não, tu tens de ser cientista. A outra foi bailarina. Ah, isso não sabia. A outra filha não se dedicou à ciência. Mas eu tenho amigas, realmente também cientistas, que um dos requisitos para ser enamorado era que tinha que ter doutoramento. Amigos também, especialmente amigos, sim, ela só pode ser minha namorada se tiver doutoramento. E isto é um nível assim, muito... achei que tinha uma certa fulgore. E agora, com uma perspectiva não tão alegre, como é que foi a sua morte? Ela morreu em 1934... Sim, a sua morte foi insofrida. Mas se achar bem, podemos falar numa parte tremenda, não é? Dela, que ela sofreu muito. Antes de falarmos propriamente da morte. Que é algo, que é algo que eu nem sequer, quando... Uma longa dedicação à história da ciência, porque os meus livros, como sabe, todos eles eram baseados na história da ciência. Quer dizer, quando nós falávamos da termoandémica, na perspectiva em que ela apareceu e se desenvolveu, e eu a aplica também. E eu escreviu, e que é aquela sua segunda paixão pelo Paul Lashvá, lembra-se que ela... O Paul, era o Paul. O Paul, esse Paul era um grande cientista também. De fato, ela, quando o marido morreu, pois ele também, como físico que era, trabalhavam, conversavam, falavam em física, etc. E o que é que acontece? Acontece que a esposa do Paul Lashvá era uma senhora, pronto, chival, era uma senhora, enfim, que criava dificuldades, era ciumenta. E quando, enfim, no fundo... Ela sofreu. Eles chegaram a beijar-se, mas possivelmente ela soube. Eles foram para o estrangeiro, mas nem sequer foram juntos. Mas depois juntaram-se, juntaram-se no congresso... Ah, esses problemas já não sei. Mas juntaram-se, repara, mas nota, mas juntaram-se no sentido de estar ali no meio de... Ela estava ali com 30 cientistas, qualquer coisa... Os grandes cientistas estavam todos ali. Ou seja, no fundo, eles foram para lá, mas por percurso completamente diferente. E, de certo modo, fizeram... Pronto. E então, aquilo aí, Paris à Rotadela, porque eu sabia um inferno tremendo. Porque você tem que ter assistido, o filme, acho que mostra essa parte, não é? Em que... Grito, vai-te embora, ou não sei quê, ou destruidora de casamento... E pronto. Fizeram ali uma grande algazarra. E então, e depois a seguir ela ficou doente? Já de tanto trabalhar... Doente. Ela tinha, tinha... Anomias. Anomias. Anomias, no fundo... Anomias. Até o... O nome... O nome... Há um nome técnico qualquer da doença aquela... Que é uma anemia, mas... Mas no fundo... Aquilo... Devia ser uma leucemia, por quase todo... Geralmente era uma das doenças causadas por este tipo de doença. Mas falam aí... Na... Na doença que... Pronto. Não interessa. É uma anemia... É uma doença desse, por... Não é? Pronto. Pronto. Agora... Ela sofreu, pois... É óbvio que... E agora... Mas juntam-se ao marido? Estão enterrados no panteão? Os outros... Isso é posterior... Posteriormente... Isso depois... Posteriormente... Com a Amália e o Anzé, viu? Que estão no nosso panteão. Exatamente. Exatamente. Foi no tempo do... François Mitterrand. No tempo em que era presidente de François Mitterrand. É muito hoje, já. Liliana, tu já foste a Paris alguma vez? Já estiveste em Paris para algum congresso ou assim? Sim, sim. Já fui. Muitas vezes, de facto. Gosto muito. Eu não fui muitas vezes. Fui uma vez num congresso e outras duas em passeio. mas sou fascinada pela aquela cidade, pelo conhecimento, pelas livrarias, por tudo que há, por tudo transpirar cultura, não sei, e conhecimento é... E o professor também deve ter ido já centenas de vezes a Paris. Muitas vezes. Perdeu as contas. Perdeu a conta, não é? Perdeu a conta, não é? Perdeu a conta. Pois, os encontros ibéricos sobre ensino da física, quem os criou em Portugal fui eu. Na altura era o coordenador da Divisão de Educação em Física na Sociedade de Pessoa Física. E na altura o meu, portanto, meu colega, que comigo colaborou e fomos os dois que organizámos como encontro, era de Valhato Líder. Era um professor chamado José de Casa Nova Colar, já faleceu há muitos anos, ele era mais idoso do que eu. Ainda me lembro do nome do Presidente da Real Sociedade, que era o professor, ao longo do tempo, e mantivemos durante algum... Mas foi a literatura. Da Real Sociedade Espanhola, que era o professor, ao longo do tempo. E organizámos aquilo, foi o primeiro, de muitos encontros semelhantes que este ano foi em Salveiro, ou trigésimo, ou trigésimo não. Pronto, eu acho que agora quero agradecer aos participantes, à Liliana que vai aparecer mais vezes e vamos interagir mais vezes e ter mais reuniões uma com a outra, para pensarmos em vários projetos. Mas um agradecimento e uma gratidão, um expressar enorme gratidão do seu tempo, que eu sei que se dedica muito e que está em trabalho uma obra, está a trabalhar numa obra muito importante sobre a história da ciência. E quero expressar a minha gratidão ao professor Jorge Baladares e que estamos numa situação difícil, temos saudades de ir a encontros, a palestras, que estão agora a retomar lentamente com restrições e estamos com esses cuidados e tentamos aproximar-nos com estas reuniões de Zoom e tentar falar e trocar ideias. E pronto, e acho que esta foi, em breve vamos anunciar mais novidades da Wonderscience sobre cientistas, falar com cientistas do mundo atual, o que é que eles pensam de cientistas que ganharam prémios, quem são as referências deles, experiências importantes que tiveram, porque, por exemplo, para eles o Pierre e a Marie trabalhavam num barracão. Como é que eles conseguiram? E muitos cientistas passaram por situações muito difíceis e conseguiram mais tarde ter um Nobel e serem reconhecidos uns em vida, outros já não. Mas quero agradecer a vossa participação. Liliana, não sei se tens alguma pergunta para o professor, mais direcionada a ele, ou o que queiras fazer. Não, acho que não, no momento já temos muita informação. Sim, e pedi documentos das pessoas para desconfinarem com máscara, que podem ir ao cinema, que faz bem, que façam atividades culturais, que a cultura precisa de reanimar e, se forem ao cinema não acontece nada de mal, usarem máscaras... Não, não acontece nada. ...distanciamento. Vão ver o filme da Marie Curie, que é uma obra de arte e ciência fantástica, que dá uma perspectiva... Muito realista, pode dizer. Sim, eu gostei muito, fiquei muito... Já tinha estado a fazer minha pesquisa sobre a vida dela, mas fiquei realmente fascinada. Peço que sigam as regras todas em relação ao Covid-19. Portugal tem estado a demonstrar, em relação aos outros países, não tem tido um aumento assim tão significativo. Claro que agora, depois das férias, houve uma movimentação e isso tem-se de refletir, mas que Portugal está... estão com muitas iniciativas, vários institutos que estão a fazer uma recolha, portanto, sobre dados, sobre os pacientes e sobre voluntários também. Por isso, cumpram as regras, usem máscara, façam distanciamento social e lavem as mãos o mais necessário possível. E para dizer que eu me sinto privilegiada ter tido a conversa com estes dois investigadores e pesquisadores, e um grande, grande obrigado. Até breve, com novos minutos. Obrigada. Obrigada, professor Jorge, por contar. Obrigada.